Final de ano chegando e chega a hora de fazer a famosa revisão de férias, para que a sua viagem não termine no meio do caminho. Vamos ver hoje como fazer isso. O que é a revisão de férias? Pois é, João, a revisão é um check-up, é a troca de alguns componentes. A gente faz aqui nas lojas Bosch Car Service a revisão com um pacote simples de alinhamento, balanceamento, troca de óleo, filtro de óleo, filtro de combustível e filtro de ar. E uma checagem de vários itens de segurança e da mecânica do carro, para você ter uma viagem tranquila nesse dezembro que está chegando aí. Você vai sair para viajar, você quer ter uma viagem tranquila. A revisão vem para garantir isso, para que você não tenha um problema no meio da estrada, e para manter a segurança da família. Se você ficar no meio da estrada, é um empecilho, mas e se você causar um acidente? Então você tem que fazer a revisão, não tem jeito, tem que fazer a revisão para viajar. Como eu te falei, a gente faz o alinhamento e balanceamento. Então quando a gente remove a roda para fazer o balanceamento, a gente já começa por aí, já vai analisar o pneu, se ele está com desgaste irregular, se está careca. Observa o disco e a pastilha, o sistema de freio. Aí já vai para a suspensão, a gente vai olhar pivô, buchas, terminais, amortecedores. Quando a gente vai fazer a parte de troca de óleo, a gente analisa o fluido do arrefecimento, o fluido de direção, quando o carro possui direção. A gente faz um teste de bateria, para ver se a bateria está em boas condições. Farol, a iluminação, para ver se está tudo certo, para evitar de ter alguma multa. Então a gente analisa aí uma quantidade grande de itens, mais de 15 itens, numa revisão dessa daí. Também é importante cuidar com os lavadores de para-brisa? Com certeza, para verificar, para ver se está vindo água, a palheta, para ver se não está arriscando, se está limpando da forma adequada. Isso aí é essencial na revisão e a gente faz na revisão de férias. Então dentre todos esses itens, não tem um que é mais importante. Fazer essa revisão completa, cuidando de todos, é o ideal? Com certeza, você tem que começar desde lá do pneu, como eu falei, para ver a condição do pneu, passando pelos filtros, passando pela bateria e pelos itens de segurança, fazendo o check-up completo. Bom pessoal, é dezembro chegando, a hora de botar o pé na estrada, viajar tranquilamente com a família. Venha até as lojas Bosch Car Service, venha tomar um cafezinho com a gente, fazer revisão com a gente e sair com tranquilidade, garantindo sua segurança e o seu lazer. Tchau, tchau.